Mas qual é a importância da musculação? O músculo, desde 2005, onde foi descoberto a primeira miocina. Miocina é um hormônio produzido pelo músculo. Miocina, ela tem três ações. Ela atua no músculo que trabalhou, é uma ação autócrina. Atua do lado, no osso, nos ligamentos, nos tendões, é parácrina. E vai para o sangue atuar em todas as células do sangue. Então a gente sabia, olha só, o músculo, os músculos na contratura muscular produzem 6 mil miocinas diferentes. Dessas 6 mil, 650 já se sabe para que funciona. As outras ainda estão novas. Estão estudadas, né? Então, quando o músculo produz, ele está fazendo contratura, ele produz esse hormônio chamado miocina. Esse hormônio vai atuar no músculo. E vai para o sangue atuar em todas as células do corpo. Há 30 anos se sabe, se eu quero ter um sistema neurológico melhor, eu tenho que fazer exercício. Quanto melhor eu quero o meu cérebro, mais exercício eu tenho que fazer. Sempre se soube isso, mas não se sabia por quê. Agora se sabe. O músculo produz algumas miocinas específicas, vão para o sangue, chegam no cérebro e atuam melhorando a célula neurológica. Melhorando. O indivíduo que tem Alzheimer, ele tem degeneração do neurônio. Não é das conexões. Se ele tem degeneração do neurônio e quer melhorar o neurônio dele, o que ele tem que fazer para melhorar o neurônio? A estrutura física do neurônio. Musculação. Musculação. Inclusive também a musculação, eu já vi uns artigos do senhor, que cura depressão, né? A depressão não é uma doença mental. Mas que coisa. A depressão é uma doença física, metabólica. Tanto que todos os meus participantes que fazem um programa ProSER, que tem depressão e ansiedade, que são um grande número, todos curam a depressão e a ansiedade sem fazer nenhum tipo de psicoterapia. Só melhorando o físico. Você não acredita? Então aplique em você. Vocês que estão assistindo não precisam acreditar em mim. Na verdade, eu não quero que vocês acreditem em mim, porque isso aqui não é religião. A crença não entra aqui. Isso aqui é ciência. Aqui entra o ceticismo. Duvido que o Ronald está dizendo é verdade. É isso que você tem que pensar. Mas você tem que aceitar de que talvez o que eu esteja falando é verdade. Talvez o que eu esteja falando tenha base científica. Você pode estudar e vai comprovar. Você não vai ter o trabalho de ir estudar lá, procurar no PubMed, estudar. Você nem sabe fazer isso. Então você só tem duas alternativas. Não acreditar em mim e dizer assim, olha, isso aqui é balela, o Ronald é um mentiroso, eu não vou fazer nada disso. A outra coisa é assim, vou dar um voto de confiança. Não é testar, é experimentar. É experimentar.